Tem beijo molhado, beijo bem safado, guia, arrepia, espinha, se for passar do beijo nesse carnaval, não esqueça a camisinha, agora é só brincar, coloca a proteção, fazendo direitinho, antes não te pega não, agora é só brincar, coloca a proteção, fazendo direitinho, antes não te pega não. Neste carnaval, coloque a proteção antes do prazer, use camisinha, Secretaria da Saúde, Governo de Santa Catarina.